Música Não, 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 não. Tá fazendo só com as mãos? Faz mais assim, olha. Faz mais assim. Homem que é homem, olha e pux freitura. O que vocês disseram? Pobre! E a resposta? Pobre! Por o quê? Pobre! 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 Sengriia! Tá vindo! Tá vindo de olha! Tá vindo de olha! A vindo! A vindo! Pobre! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL